É o seguinte, cumpade, eu sou o Kiki, eu sou o Kiki, eu sou o Kiki, eu sou o Kiki. Alô, Titi, Natal, tamo junto! E aí, menina! E o chão em CDs? Vem Thaísa, Mariana, Juliana, Gabriela, Rafaela, chama a Marcela, Pra mexer no bumbum, Jaqueline, a Fernanda, Juliette, Elizabeth, chama a Leocrete, Pra mexer no bumbum, Vem Thaísa, Mariana, Juliana, Gabriela, Rafaela, chama a Marcela, Pra mexer no bumbum, Jaqueline, a Fernanda, Juliette, Elizabeth, chama a Leocrete, Pra mexer no bumbum, DJ Bateia. Bota a mão no joelho aí, vai, faz cara de safadinha. Eu nunca vi ninguém vá, 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 vá Mecha a bunda, vá, mecha a bunda, vá, mecha a bunda, vá Como tu? Mecha a bunda, bunda, vá Mecha a bunda, bunda, vá Como tu? Vai preta, apresenta a novinha, vá Passa a mão no paredão Caralho, repetinho Como tu? Mecha a bunda, bunda, vá Traísa, Mariana, Juliana, Gabriela, Rafaela Chama a Marcela pra mexer o bumbum Jaqueline, a Ferdanda, Juliette, Elisabeth Chama a Leucrete pra mexer o bumbum Traísa, Mariana, Juliana, Gabriela, Rafaela, Rafaela Todo mundo vem pra mexer o bumbum Jaqueline, a Ferdanda, Juliette, Elisabeth Chama a Leucrete pra mexer o bumbum É o seguinte, tem mulher gostosa aí A mulher que se garante na cama, dá um gritão aí, bem gostoso vai Que isso hein preta Eu nunca vi ninguém Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, vá, vá Oh, 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 oh